O deputado federal Paulinho da Força foi escolhido pela revista Época como a voz mais ativa no Congresso em defesa dos direitos dos trabalhadores e um dos 100 brasileiros mais influentes de 2013. Agora peço o seu voto para acabar com o fator previdenciário, conseguir aumento real para os aposentados e manter a política de valorização do salário mínimo. 777 é Paulinho da Força, 777 é Paulinho da Força, o Paulinho é do bem.